Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã, que a gloriosa presença do Espírito Santo venha sobre você. Você sabe o que é você ter o poder do Espírito Santo? Você sabe o que é você ter alguém do seu lado que possa te ajudar, te guiar, te dirigir em todos os seus caminhos? Este é o Espírito Santo de Deus, ao qual quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele começa a caminhar com você. Através do batismo nas águas, morto para o pecado, Ele começa a habitar em você. Quem te traz para a presença de Cristo Jesus é o Espírito Santo. Agora, quem te batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Muitos são batizados no Espírito antes de descer as águas. A água nada mais é do que uma simbologia, que você nasceu de novo e você é uma nova criatura. Jesus Cristo deixou para nós dois fatos visíveis sobrenaturais, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, a santa ceia. São atos visíveis que aqueles que fazem tanto o batismo e são participantes da ceia do Senhor, são filhos de Deus. São atos, muito fortes, muito fortes aqui. E em atos no capítulo 8, a palavra diz que Felipe vai passar Maria, porque está tendo uma perseguição pelos discípulos de Jesus Cristo. E até o apóstolo Paulo, que não é apóstolo ainda, mas é Saulo, um fariseu, está atrás da seita O Caminho. O Caminho, sabe por que chamava O Caminho? Porque te dava uma direção, te dava um alinhamento com Deus verdadeiramente. Era a verdade e não a mentira. O Caminho, o caminho que levava a Cristo Jesus. E diz que Felipe chega em Samaria, ele começa a pregar a palavra e operar sinais, prodígios e maravilhas. E ali tem um mágico, um homem chamado Simão, das artes mágicas. Diz que este homem, ele mesmo aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele é batizado, mas ainda não havia descido o Espírito Santo sobre as pessoas de Samaria. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, sabendo disso, eles são enviados a Samaria. E quando eles chegam lá, eles começam a impor as mãos sobre as pessoas que tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E essas pessoas começam a receber o Espírito Santo. E eles oravam, oravam, oravam. O versículo 17 diz assim, Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quantas pessoas no mundo não têm a presença do Espírito Santo? Opera nelas o Espírito do mundo. Você sabia disso? Elas não têm um encontro com Deus. Estão mortas espiritualmente. Seres humanos caminhando sobre a terra ao qual o Espírito está morto. Andam segundo a vontade, os pensamentos e os desejos da alma. Pense nisso. O versículo 18 diz assim, Quantas pessoas hoje, você não vê, pagam para ter uma transferência de um santo? Sabia disso? É muito forte o que eu estou falando para você. Algo que era para ser dado, de graça recebeste, de graça dai, muitos cobram. Não vou falar aqui como, tal, sabe? Não. Mas muitos cobram uma transferência de um santo. Falo até que é como uma ajuda ao ministério. Mas no fundo é para colocar o dinheiro no bolso. Muito triste isso aí. Sabe? Então, ele fala assim no versículo 19. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sob quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Dai-me a mim este poder. O interessante, até eu fiz uma palavra sobre isso outro dia. Está num vídeo meu. Sobre Deuteronômios 28. Ao qual o homem, quando sai da presença de Deus, o poder que ele tinha nas suas mãos, agora ele não tem mais. E ele fica vulnerável para que o Espírito do mundo comece a trabalhar nele novamente. Porque ele extinguiu o Espírito. Por causa do pecado, é igual uma vela. Ela vai se apagando devagarzinho. E o Espírito Santo vai saindo da pessoa. É muito forte o que eu estou falando para você. E eu falo para você, nem o diabo quer de volta. Vai fazer de tudo para destruir. Leia Deuteronômio 28. Qualquer hora eu trago esta palavra para você. O homem, quando se afasta de Deus, ele começa a perder tudo. A primeira coisa que ele perde é a família. Sabia? Ele abre a porta para o diabo trabalhar na vida dele e na família dele. E aqui está falando que ele queria a unção do Espírito Santo para ter poder nas mãos. Quando você tem o Espírito Santo, a tua mente é aumentada no mínimo 30%. O que vem sobre você é um Espírito de sabedoria, um Espírito de conhecimento, um Espírito de inteligência espiritual, a mente de Cristo. Dá-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Imposição de mãos. Impartição. Distribuir. Você, em parte, mas quem dosa a unção de você é Jesus. Porque ele sabe a unção que você pode carregar. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidate que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você entendeu o que eu falei sobre a transferência de unção, a impartição de unção. Tem pessoas que só vivem disso. Tem um que dá aula até todo dia, às terça-feira. Não vou falar o nome dele. E você oferta o que você quiser no ministério. O mínimo é 30 reais. Mas se você não der, ele cobra. porque ele impartiu a unção e ele quer receber. Nem devia estar falando isso aqui. Eu não sei como Jesus trabalha, qual é o mistério, mas eu sei de algo. naquele grande dia, Jesus vai falar assim, aparta-se de mim, que eu não te conheço. Aí você lê o versículo de cima, porque não fizeram a vontade do Pai. Muito forte isso aí. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, da tua maldade. E ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em féu de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Você tem o poder através da oração. de interceder pelas almas. No nome de Jesus. Interceda, ore, busque. Sabe por quê? Você tem poder na sua mão. A unção do Espírito Santo é sobre você. Quando você abre a boca para falar a palavra de Deus, não é você que está falando. É o Espírito que habita dentro de você. Você pode achar que não está acontecendo nada no mundo físico, mas no mundo sobrenatural, está tendo uma reviravolta. Porque anjos estão trabalhando em seu favor. Em favor da palavra de Deus, para que ela se cumpra. O poder, a unção de Deus, curar, libertar. Jesus pregava, ensinava, curava, expulsava demônios. Ele falava assim, É necessário eu ir à sinagoga deles para expulsar demônios. Ele nos deu, Ele nos deu o poder nas nossas mãos para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Somente para aquele que crê, aos que crerem em mim, Ele falou. Ele nos deixou sete ordens. Amar a Deus, amar ao próximo, curar os enfermos, expulsar o demônio, ressuscitar os mortos. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. E falar em línguas estranhas. Sete ordenanças que Jesus deixou para nós. Marcos capítulo 16, do versículo 17, ao versículo 18. E no versículo 20, fala assim, e com a palavra segue-se os sinais. Quando você faz a aplicabilidade da palavra, curas, libertação, sinais, prodígios e maravilhas, acompanham. E Jesus falou assim, assim como eu vos tenho ensinado, ensinai-os a eles, porque eu estarei com vocês até os cofis dos séculos. é muito forte, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esta é a palavra que eu quero deixar para você. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Soberano e eterno Deus, Adonai, Elohim, Havé, peço, Senhor, que o Senhor libere através das minhas mãos agora a unção e o poder do Espírito Santo sobre esta alma que aqui está agora. Toque com teu poder, Pai. Capacite ela com o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de inteligência espiritual. Dei-lhe, Senhor, a mente de Cristo. Tira, Senhor, as escamas dos olhos. Abre o entendimento da tua palavra, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que ela transporte, Pai, transporte, transporte a tua unção, o teu poder, no corpo dela, que é o templo do Espírito Santo, aonde o teu Espírito habita. A unção que está sobre mim, que vá sobre ela agora no nome do Senhor Jesus, Pai. É o Senhor que doza a unção. Então, em nome de Jesus, receba, receba uma transferência de unção agora em nome do Senhor Jesus. Pode colocar as mãos nas pessoas que você vai ver. Só de você chegar perto da pessoa e pegar na mão dela e começar a falar o nome de Jesus, a pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo. Se tiver algo, ela vai cair e você vai colocar a mão na cabeça dela e falar, Espírito Santo, esta alma é tua, faça a obra em nome de Jesus e a liberte. E derrame bênçãos sobre bênçãos. Recebe no nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para todos sempre, e todos digam Amém. De graça recebeu, de graça dai. Faça a obra do Senhor Jesus. Bom dia. Seja abençoado poderosamente. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. E aí